De volta com o nosso SBT Interior e a Câmara dos Vereadores realizou a primeira audiência pública para tratar sobre o orçamento de Arasatuba para os próximos quatro anos. PPA, LOA e LDO, três siglas que definem o orçamento do governo, são leis que estipulam os gastos da Prefeitura no período de um ou quatro anos. Para ouvir sugestões da população, a Comissão de Finanças da Câmara dos Vereadores de Arasatuba realizou uma audiência pública. Se a proposta indicada ou sugerida pelo cidadão não estiver sendo contemplada no PPA ou no LDO, que ela possa ser contemplada agora e a gente possa incluir no plano de governo. O PPA é um plano de longo prazo. Nada mais é do que uma estratégia de governo para um período de quatro anos. Já a LDO é feita anualmente e estabelece os limites de gastos do Poder Executivo, do Legislativo e do Ministério Público no período de um ano. O PPA é o conjunto de quatro LDOs. Então, a LDO de 2018, ela está contemplada no PPA, inclusive com os mesmos valores. E ali estão declarados a estimativa de receita para todo aquele ano exercício de 2018, 2019, 2020 e 2021. E também onde esses valores serão gastos. A partir da aprovação do PPA, do plano plurianual, é que se pode aprovar as LDOs, as leis de diretrizes orçamentárias. E depois nós teremos ainda a lei orçamentária anual. Como esses recursos serão gastos em contas mais específicas? O plano plurianual prevê uma receita de aproximadamente R$ 2,5 bilhões para Arassatuba até 2021. De acordo com o texto, cultura e educação devem ser responsáveis pela maior fatia de gastos nos próximos quatro anos, ultrapassando R$ 690 milhões, seguida pela saúde com quase R$ 644 milhões, política urbana e meio ambiente com orçamento previsto de R$ 452 milhões, e assistência social com cerca de R$ 106 milhões. Já para o ano que vem, o texto do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município estimula o orçamento de pouco mais de R$ 572 milhões. As pastas de educação e cultura também lideram os gastos para 2018, somando R$ 156 milhões. A meta orçamentária da saúde é de aproximadamente R$ 152 milhões. Já a política urbana e meio ambiente devem ficar com R$ 102 milhões, seguidos por assistência social com orçamento previsto em R$ 24 milhões. As leis são de iniciativa do Poder Executivo, ou seja, é o prefeito quem elabora os textos e estipula as metas de gastos descritos nas leis. A primeira coisa que tem que levar em consideração é o que e como vamos ter de arrecadação dentro do período do ano. Depois de traçado de onde vai vir essa arrecadação, o que será e qual o valor, é que a gente passa a traçar as metas com o que vai fazer com esse dinheiro. A Câmara tem até o dia 31 de agosto para aprovar tanto o PPA quanto a LDO. As propostas da comunidade serão analisadas pela comissão e, se consideradas legais, podem ser apresentadas ao plenário como emendas. Para a população é importante porque no dia a dia, muitas vezes, ela reclama, olha, falta alguma coisa na educação, falta na saúde. Mas, nesse momento agora, é de discussão, porque essa aqui é uma audiência pública, é feita para ouvir a população, antes da aprovação da lei. Então, se provavelmente vai ter algum problema, a população vai querer reclamar lá na frente, é importante que ela já venha aqui e já diga, olha, precisamos que coloque mais dinheiro para a educação ou precisamos que coloque mais dinheiro para a saúde. E olha, as propostas podem ser enviadas até amanhã para o e-mail sugestões.orçamento.com.br ou direto na Câmara dos Vereadores, que fica na Praça 9 de Julho, número 26, no centro de Aracatuba.